Música Precisamos fazer um pacto pela vida. É inadmissível que o Brasil tenha mais de 40 mil mortos por ano no trânsito. É até mais, né? Temos que fazer uma grande aliança, governos, empresas, entidades representativas, organizações não governamentais e sociedade pela preservação da vida de nossas crianças, jovens, familiares e pessoas queridas. Para preservar da dor também quem fica. Precisamos fazer um pacto para que os mais fortes protejam os mais fracos no trânsito. Que os pedestres, ciclistas, skatistas, motoristas, agentes sejam portadores dessa grande união. Precisamos fazer um pacto para que nossos legisladores criem e melhorem as condições de penalizar quem falta com respeito às regras e com respeito à sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto